Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito, muito que sim! Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gabriela Maia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curte, deixa seu joinha, deixa seu like, comenta. Ok, meus amores? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o equinócio da primavera, ok? A primavera de 2021 começou nesta quarta-feira, no dia 22 de setembro, no Hemisfério Sul, pondo fim aos dias frios e secos do inverno e deixando os dias mais longos, quentes e úmidos, até dezembro no Brasil e demais países da região. A estação de transição começou oficialmente no horário às 16 horas e 21 minutos, com duração até 21 de dezembro, quando tem início o verão. Neste ano, a primavera vem acompanhada do fenômeno meteorológico que promete trazer um pouco mais de chuva para boa parte do país. Um esperado alívio para as regiões que enfrentam, há meses, uma dura seca, O início da estação das flores, na metade sul do planeta, se dá com o equinócio de setembro, no exato instante em que a duração do dia e da noite ficam idênticas em qualquer ponto da Terra. É o mesmo instante que no Hemisfério Norte começa o outono. A partir do equinócio da primavera, os dias vão aumentando progressivamente de duração e, consequentemente, as noites demoram mais a chegar a cada dia que passa. Cerca de 3 minutos a mais por dia. As temperaturas sobem e o clima vai ficando mais quente, até que no dia 21 de dezembro ocorre os soltícios de verão. O equinócio de primavera, chamado de vernal, é o precioso instante em que o Sol atravessa o plano do Equador terrestre. Nesta época, o Sol que vinha amanhecendo no Nordeste sai exatamente pelo Leste, coisa que só ocorre nos equinócios, e se põe à tarde exatamente no Oeste. Isto faz com que o dia e a noite durem praticamente o mesmo nesta quarta-feira. Daí, o termo equinócio, noite igual. Os equinócios serviam como referência temporal a várias culturas e praticamente todos os calendários da Antiguidade, o ano começa junto com a primavera boreal, em março. Alguns calendários ainda vigentes, como o Persa e o Indiano, conservam isso. O equinócio de setembro geralmente cai no dia 22 ou 23. Muito raramente pode ser nos dias 21 ou 24. O último equinócio em 21 de setembro foi no ano 1000, mas isso voltará a se repetir duas vezes neste século, em 2092 e 2096. O último equinócio em 24 de setembro foi em 1931, o próximo em 2303. As variações de ano para ano se devem ao encaixe entre os anos do calendário bissextos ou não, com a duração de cada órbita terrestre ao redor do Sol, durante conhecida como ano trópico. Ok, meus amores? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram sobre o equinócio de primavera, se inscrevam. Deixem seu like, seu joinha, curte, comenta. Ok, meus amores? Beijo bem grande no coraçãozinho de cada um de vocês. Que seja uma primavera maravilhosa para todos nós. Que seja um início de florescimento na vida de cada um de nós. Ok, meus amores? Aproveite essa estação maravilhosa da primavera. A estação das flores. É a vida, meus amores, que começa a renascer. Ok? Beijinho no coração de cada um de vocês. Amo todos vocês. E para todos os inscritos do meu canal, gratidão imensa. Beijo, beijo. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, tchau, tchau. E tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.